Três morrem e dois ficam feridos na colisão entre dois veículos na MT-235 em Nova Mutum. Meu Deus! As informações com o Alexander Ulbricht. Um grave acidente envolvendo dois veículos, uma caminhonete Amarok de cor cinza e um Ford Fiesta de cor vermelha acabou tirando a vida de três pessoas durante a noite desta última quinta-feira no quilômetro 27 da rodovia estadual MT-235 em Nova Mutum. Equipes de resgate do corpo de bombeiros foram acionadas e encaminharam os dois ocupantes da caminhonete de 43 e 22 anos ao hospital regional em Nova Mutum. Foi solicitado via 193, que havia ocorrido uma colisão frontal entre dois veículos, onde foi cometido de três vítimas. Infelizmente, três foram óbitos no local e duas foram levadas conscientes, porém em estado grave para o hospital Ilda. Já os ocupantes do veículo Ford Fiesta, o motorista de 41 anos, identificado como Atamil Antônio da Costa e outros dois ocupantes, não obtiveram a mesma sorte e acabaram vindo a óbito no local do acidente. A Polícia Militar e a Polícia Judiciária Civil foram acionadas e realizaram o isolamento do local e aguardaram a chegada da Politec, que se deslocou do município de Sorriso para Nova Mutum, para a realização dos trabalhos de perícia. Aqui, preliminarmente, a gente conseguiu levantar, que trata-se de uma colisão frontal, né? Foi uma invasão de pista seguida de colisão frontal. Um dos veículos seguia o veículo Fiesta, a princípio seguia, então, de Nova Mutum, no sentido Santa Rita, e a Amarok no sentido oposto. E não se sabe precisar o porquê, a Amarok invadiu a pista por onde trafegava o Fiesta e colidiram frontalmente. Nessa colisão, o veículo pequeno foi arrastado, no sentido do movimento da caminhonete, em torno de uns 55 metros. Após o termo dos trabalhos do local, os corpos foram liberados e se encontram em uma funerária em Nova Mutum. Bom, os cadáveres, né? Os três cadáveres que estavam no Fiesta, eles já foram liberados. A funerária recolheu e passaram, por exemplo, de necrópsia, no IML de Nova Mutum. E, com relação ao local, será elaborado o laudo, apontando as causas do acidente. Até o fechamento desta reportagem, as outras duas vítimas que estavam no veículo Ford Fiesta ainda não foram identificadas. Já os ocupantes que estavam na caminhonete, o seu estado atual de saúde não foi divulgado.